Bem vindos ao canal da madeira Então domingo, a noite chegando o final de mais um fim de semana de trabalho Como tirar o verniz de dentro da lata e colocar no recipiente que você quer usar para pintar Muito bem, eu vou pintar essa moldura Então eu não vou precisar de muito verniz Então o que eu vou fazer? Garrafinha pet Corto ela Abro a minha lata de verniz E... Tomara que não virem nesse coisa branco aqui Então na dúvida vamos botar para cá, né? Lata de verniz aberta Tá ali o verniz Melhorou O porquê de estar esses potes aqui Então vocês observem bem eles E olhem agora Então pessoal, isso aqui é tudo coisa que vai para o lixo Isso aqui é tudo coisa que vai para o lixo Então essas tampinhas aqui A gente geralmente costuma colocá-las para o lixo Só que o que eu faço? Eu sempre uso o verniz de acordo com o que eu vou passar Então como eu quero só um pouquinho de verniz Ao invés de botar fita crepe Sujar a lata O que eu faço? Eu guardo essas tampinhas Então aqui por exemplo Eu não preciso de muito verniz Então eu vou pegar Deixa eu ver Então eu vou pegar esse aqui Com alicate fininho Ó Vou mergulhar lá no verniz Vai virar mas depois eu limpo Ó Peguei o verniz E Virei aqui dentro Quero um pouquinho mais Então venho Pego mais verniz Esse verniz já está bem aguado Então Eu não vou colocar nada nele Será que é o suficiente? Deixa escorrer o máximo que der E o que eu vou fazer com essa tampinha? Tampinha não suje Então a tampinha vem E ó Lixo E aí já posso fechar minha lata E pintar meu verniz Então essas tampinhas aqui Desse pote De qualquer coisa descartável Qualquer tipo de tampa Vocês guardem É assim então Que eu tiro o verniz De dentro da lata Sem fazer sujeira Opa Dois pontinhos aqui Mas não está contando Canal da madeira Aqui O marceneiro É você Ah E aqui ó Quase esqueci Aqui é onde eu guardo Como ele é um pote pequeno Eu vou dar uma primeira mão Lá E aí ele vem aqui pra dentro Ó Do potinho de sorvete Ó E aí os pincéis vão estar ali né Aí depois que eu usar Eu coloco eles de molho No solvente E ó Tampo E aí depois venho Pego de novo Meu potinho Pinto E o resto Desses vernizes Aqui ó O que que eu estou fazendo De verniz e tinta Eu estou começando a passar Nessas Nessas madeiras Que estão sem tinta Porque Porque vai imprimibilizar Elas e não vai agarrar Tanto pó assim Não vai agarrar tanto pó Então é isso daí É assim que se tira As O verniz De dentro das latas Canal da madeira Aqui O marceneiro É você